Isomeria de cadeia ou núcleo Isomeria de cadeia ou núcleo é o seguinte Os isômeros pertencem à mesma função Anotem, por favor Pertencem à mesma função Mas apresentam diferentes tipos de cadeia Mas apresentam diferentes tipos de cadeia O exemplo que a gente pode colocar aqui Observe esse caso aqui Observe esse caso 4 carbonos aldeídeos Vamos colocar assim Observe como eu desenho a estrutura Normalmente eu gosto muito de Desenhar o esqueleto dela E depois eu completo os hidrogênios 2 ligações, 2 hidrogênios 1 ligação, 3 hidrogênios E uma questão de matemática Lembrando que o carbono é tetravalente Observe esse outro caso aqui Deixa eu ver caneta azul 1, 2, 3 Aldeídeo também Q3C QH QH3 A fórmula obviamente é a mesma C4 4 carbonos Hidrogênios 8O Para esse Para esse Obviamente são isômeros No primeiro caso Eu tenho uma cadeia normal Observe Olha como eu analiso No primeiro caso Eu tenho uma cadeia Esse aqui é um aldeído de cadeia Normal E esse outro Esse outro composto É um aldeído também Mas é um aldeído De cadeia Ramificada Lembra qual a definição De cadeia normal? Cadeia normal é aquela cadeia Que não tem ramificação De carbonos terciários Ramificação Quando eu tenho carbono terciário É o quaternário Então O que que muda Desse composto Para esse composto Óbvio que eles pertencem Mesmo a função química Mas a diferença entre eles É o tipo da cadeia É a classificação Não é o desenho A classificação Da cadeia Uma cadeia Ela é Normal Outra cadeia Ela é Ramificada Portanto Qual a isômeria que existe aqui? Isômeria de Cadeia Porque o que muda É a estrutura da cadeia Ficou claro o que eu falei? Outro exemplo aqui Nicole Dá uma olhada Para cá Nicole Observe esse caso aqui Hidrogênio 3 4 Aqui 2 Esse é outro caso H2 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 Qual a fórmula Desse primeiro composto aqui? 1, 2, 3 Eu tenho 3 carbonos Hidrogênios Tem 6 Hidrogênios E aqui também Tem 3 carbonos E aqui 6 hidrogênios Obviamente eles são isômeros Isso aqui é um hidrocarboneto Isso aqui também é um hidrocarboneto Função química é hidrocarboneto Isso aqui É uma cadeia Vamos analisar aqui O que é isso aqui? Isso aqui É uma cadeia Aberta Insaturada Isso aqui É uma cadeia fechada Bem simples Aí tu pergunta Essas cadeias são do mesmo tipo? Aí tu fala Não Elas são isômeros? Sim De que tipo? Isômeria de cadeia Por que isômeria de cadeia? Porque o que muda Dessa estrutura aqui Desse primeiro composto Desse hidrocarboneto De dupla ligação Para esse hidrocarboneto De cadeia fechada É a forma da cadeia E portanto A isômeria de cadeia Ficou clara a ideia? Sim ou não? Perfeito É uma cadeia fechada? É uma cadeia fechada